O sócio colorado ajuda e engrandece o Esporte Clube Internacional e ainda participa de diversas promoções e ações exclusivas para eles. Uma delas é o prêmio Fidelidade Premiada. Os quatro sócios sorteados no mês foram contemplados com o prêmio de mil reais. A entrega foi feita nas arquibancadas do Novo Beira Rio pelo vice-presidente de comunicação social Norberto Guimarães. Fidelidade Premiada, a cada semana, sorteia entre os sócios em dia do Internacional mil reais em dinheiro para que ele possa fazer o que ele quiser. Essa é uma parceria que o Inter tem com a Clube, está completando agora e entrando no seu terceiro ano. Então mais de 100 sócios já foram contemplados de todos os locais do Brasil. E isso é muito importante porque é uma vantagem, um benefício que o sócio tem, mantendo-se em dia o clube, ajudando o clube e também ganhando muitos prêmios. Todos se orgulham muito de ser sócio do Internacional e já sabem como vão usar o prêmio. Eu nasci numa família de colorados, sou sobrinha do goleiro Gilmar Rinaldi, que se formou, iniciou a sua carreira aqui. Então para mim é um grande orgulho estar sendo premiada como sócia fiel e também mil reais vai ser para gastar em coisinhas do Inter. Eu venho no Beira-Rio desde o tempo que ainda tinha aqui a Coreia e estou emocionando de ver o estádio como está, de tudo que o clube ganhou até hoje. Reconheço a Clube como um parceiro que na época das vacas magras sempre esteve com a gente. Para nós já é uma tradição ver lá o prédio pintar de vermelho e branco. Não tem descrição, ser colorado é uma das melhores coisas do mundo. Muito legal, a gente sabia que está colaborando com o nosso time de coração para a construção do estágio, para a contratação de atletas. E ainda por cima ter a felicidade de ser premiada é muito bacana. A importância de continuar sempre investindo naquilo que a gente gosta, acredita e curte. Olha, todos esses anos sendo sócio do Colorado, torcedor do Colorado, o Colorado já me deu muitos títulos, muitas alegrias, sabe? E agora foi mais um benefício de ser sócio do Colorado, o Colorado dá esse prêmio todo em parceria com a Clube. Traz muita alegria, mais alegria ainda para o sócio que já ganha tanto título aqui. E é uma outra satisfação, uma outra felicidade poder conhecer o Beira Rio assim e ver que o Colorado vai nos trazer muito mais título nessa casa nova, que está linda, que mantém a história e agora está pronta para o futuro do Colorado.